Na série de entrevistas com executivos aqui no Salão do Automóvel, vamos falar agora com o Herman Manke, diretor de marketing da Chevrolet para a América do Sul. Herman, quais são as principais atrações que a GM tem em seu estande aqui no Salão? Bom, antes de mais nada, é um prazer falar com vocês, é um prazer ter a oportunidade de interagir com essa maravilhosa audiência. Para a gente, esse Salão Internacional do Automóvel é muito especial, porque ele marca o encerramento de um ciclo de 12 lançamentos que a gente teve durante todo o ano de 2016. Então a gente traz todas as 10 novidades que já haviam sido anunciadas durante o ano e mais duas que culminam com esse ciclo de 12 carros, que é o Cruze Sport 6 e o Chevrolet Tracker. Vamos falar agora sobre a perspectiva de mercado para 2017. O que a GM espera para 2017 no Brasil? A gente espera um crescimento, pensando em indústria, incluindo caminhões, ônibus e veículos, enfim. A gente espera um crescimento. O ano de 2016 ainda é, tem sido um ano bastante duro, um ano que deve se fechar com aproximadamente 2 milhões de carros de indústria. E a gente espera um crescimento, então a gente espera que a gente vai enxergar uma indústria de 2 milhões e 300, 2 milhões e 300 e alguma coisa de mercado automobilístico para 2017. E em relação à participação de mercado, dá para falar alguma coisa? A expectativa é continuar. Então, esse ano, 2016, além de tudo, ele é muito especial, é muito emblemático para a marca Chevrolet, porque foi um ano que a gente completou ou vai completar. A gente está agora em novembro e fechamos outubro com 10 meses na liderança desse mercado. A nossa expectativa é que a gente complete novembro e dezembro também na liderança. E hoje, em outubro, a gente já está mais de 30 mil carros à frente do segundo colocado. Então, esse ano também é muito especial. Esse ano marca a liderança da marca Chevrolet no tão competitivo mercado brasileiro, que é um mercado hoje completamente internacionalizado. Todo mundo está aqui competindo, todas as marcas, tecnologias, enfim. E a Chevrolet na liderança, na vanguarda do mercado no Brasil e também em toda a América do Sul. Ok. Em termos de tecnologia, o que a gente pode esperar da GM para 2017, para o mercado brasileiro? Olha, toda essa renovação de portfólio, ela teve um foco muito grande em tecnologia. Então, hoje, todo o nosso portfólio, ele é muito tecnológico. E a tecnologia, ela passa por toda a arquitetura do veículo. Então, a gente tem hoje um sistema de propulsão extremamente tecnológico. A gente tem veículos que a gente substituiu e renovou esse ano, que são 30% mais eficientes em consumo de combustível, por exemplo. A gente lança novas tecnologias, a gente introduziu o Cruze, agora o Tracker com motor 1.4 turbo. Um motor que atinge 90% da sua força, do seu torque, a menos de 2 mil giros. Só que um dos pilares fundamentais dessa renovação do todo novo, de novo na Chevrolet, sem dúvida nenhuma, é a conectividade. Então, a gente alia toda a tecnologia de OnStar, que a gente introduziu também no ano de 2016, a sistema de conectividade do MyLink. Então, o que acontece é, a gente passa a ter um sistema de diagnóstico avançado. Hoje, na tela do seu celular, você consegue dados do seu veículo, mais do que quilometragem, pressão de pneus, informações, enfim, do computador de bordo do seu veículo, no seu celular. E o inverso também é verdadeiro, porque a partir do MyLink, você consegue também o seu celular dentro do seu carro. Então, essa combinação de tecnologias, o fato do carro estar no celular e o celular no carro, realmente é, hoje, o que o mercado tem de mais avançado em termos de conectividade. Ok. Agora, em termos de InovarAuto, a gente já trabalha com a renovação do InovarAuto para 2018? Esse é um cenário que a gente está discutindo e é uma possibilidade. A gente tem isso em discussão. Ok, então. Muito obrigado, Herman. Obrigado pela presença e um bom salão para a gente. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Realmente é muito legal. Venham, assistam o salão, acompanhem aqui através desse canal, porque é muito especial o que acontece aqui, ano sim, ano não, no Salão Internacional de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado.